A CIDADE NO BRASIL Perfeito! Olha só você! A nave toda amassada! Quem é o herói aqui? Quem é o herói? Espere até eu pegar outro avião! Eu vou amontoar todos os seus amigos do seu lado! Cadê você? Cadê você? Bem-vindo à terra! É o que eu chamo de contato imediato. Isso é o que eu chamo de contato imediato.